Olá, como vai sua semana? Olha, nos últimos anos a nutrição, ela impulsionou muito a pecuária brasileira. Como melhorou o nosso gado com uma nutrição específica de acordo com a estação do ano? E olha, hoje a nutrição, ela continua sendo o melhor investimento para a pecuária. Invista em nutrição que você vai ter um salto aí na sua produção e uma melhor qualidade nos seus animais. O que eu observo em algumas propriedades é que o produtor, ele investe correto na nutrição, só que ele deixa essa nutrição para que pessoas sem tanta experiência ou treinamento sirva lá para o gado ou guarde essa nutrição, armazene essa nutrição. Então hoje eu quero dar uma dica muito importante para você continuar tendo evolução na sua pecuária. Olha, separe aí na sua propriedade o colaborador de maior experiência e deixe ele responsável pela nutrição, por armazenar e por servir ao gado. Você vai ver que você vai evitar o desperdício. Uma outra dica muito importante que eu lhe dou é, pegue a dosagem, o modo de uso da nutrição que você tem, vai imprimir em um papel e vai fixar em um local visível a todos. Todos os colaboradores vão saber o horário correto, a dosagem, o consumo que cada animal precisa ter. Com certeza você vai ter uma qualidade melhor na sua propriedade e também vai ter um custo justo com o crescimento e evolução que você tem com a nutrição. Obrigado a você que sempre me acompanha. Sucesso aí na sua propriedade. Obrigado.